E aí galera, bem-vindo ao canal PoliSabe e o vídeo de hoje vou estar mostrando aqui para vocês como aumentar o zoom ou diminuir o zoom do seu PC, do seu notebook, tranquilo? Apenas fazendo alguns passos simples, beleza? Então primeiramente a gente vai estar apertando com o botão direito do mouse e selecionando configurações de exibição, beleza? A gente vai estar entrando nessa página de configurações onde vamos estar procurando pela opção de escala Então na opção de escala você vai ter ali o zoom já recomendado para a sua máquina adaptada à sua tela, beleza? Mas você pode alterar apertando ali na porcentagem que você quer Então você pode estar apertando ali em escala e moldando o zoom do seu PC, da sua tela, do seu notebook, beleza? Então apertei ali em 100%, agora apertei em 150% você pode perceber que ele vai dar o zoom automático da tela do seu computador O que isso pode acarretar? Pode acarretar que você terá uma letra maior, uns ícones maiores ficando melhor para a sua visualização Mas por outro lado, você não vai ter uma visão ampla como é o recomendado no seu PC, no seu notebook como o Windows recomenda nas configurações, beleza? Então agora eu selecionei 175% e você pode ver a nítida diferença, beleza? Agora voltei para a configuração recomendada, para a escala de zoom recomendada para a tela do meu PC Se eu mudar a resolução de tela, como eu vou estar mostrando aqui nesse vídeo o que vai acontecer? Ele não vai dar o zoom na tela apenas ele vai diminuir o formato da tela para os quadros que você está escolhendo, beleza? Então acabei de fazer uma mudança ali rápida, só para mostrar para vocês como é que fica, tranquilo? Então agora que aprendemos a mudar o zoom do nosso PC, do nosso notebook você pode adaptar para a escala que você quiser, beleza? Então esse é o vídeo de hoje, não se esquece de se inscrever no canal para não perder nada sobre esses outros assuntos que eu vou estar trazendo aqui para vocês Qualquer dúvida, você pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo a todos Eu vou ficando por aqui e abraço! Tchau!